Nossa vida também tem sua fase de verão toda cheia de calor No calor do coração canta sempre uma cigarra a canção do nosso amor Cadê a cigarra que cantou no verão? Cadê a cigarra que cantou no ar? Me ensina a cantar, cigarra meu bem, eu quero esquecer a saudade de alguém Cadê a cigarra que cantou no verão? Cadê a cigarra que cantou no ar? Me ensina a cantar, cigarra meu bem, eu quero esquecer a saudade de alguém No verão que se passou, a cigarra foi você que cantou pra me embalar Hoje eu te vou assolutar, só porque você voou e o inverno vai chegar Cadê a cigarra que cantou no verão? Cadê a cigarra que cantou no ar? Me ensina a cantar, cigarra meu bem, eu quero esquecer a saudade de alguém Cadê a cigarra que cantou no verão? Cadê a cigarra que cantou no ar? Me ensina a cantar, cigarra meu bem, eu quero esquecer a saudade de alguém Cadê a cigarra que cantou no ar? Cadê a cigarra que cantou no ar? Cadê a Cigarra que cantou no verão? Cadê a Cigarra que cantou ao luar? Me ensina a cantar, cigarra meu bem Eu quero esquecer a saudade de alguém Cadê a Cigarra que cantou no verão? Cadê a Cigarra que cantou no verão? Cadê a Cigarra que cantou no verão? Cadê a Cigarra que cantou no verão?